Muito bem, a reportagem falando das ruas, trazendo informações de Botucatu e também da nossa região. E nós vamos falar de mais um tema importante para a sua saúde. A gente sempre trata de diversos assuntos e hoje a gente está recebendo a psicóloga Silvana. Ela vai conversar com a gente sobre esse tema relacionado à psicologia, como que as pessoas devem procurar. E muitas das dúvidas, Silvana, primeiro obrigado de atender a nossa reportagem e estar aqui batendo um papo com a gente sobre esse assunto. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Quando procurar, porque procurar, mas primeiro, aqui, um prazer em recebê-la, né? E estar aqui conversando com a gente, tudo bem? Tudo bom, prazer também estar aqui podendo contribuir um pouquinho. Bacana, e é legal a gente deixar muito claro para as pessoas a questão de quando procurar, né? As pessoas ficam, mas quando que eu devo procurar? Todo mundo precisa de terapia, como que funciona isso? O que a gente pode passar de informação para as pessoas que nos acompanham? Normalmente, as pessoas são mais, assim, habituadas a buscar quando estão em alguma crise, né? E isso é o mais frequente. Ainda mais esse momento que a gente está passando de crise financeira, né? A gente passou por uma pandemia. Então, muitas vezes, as pessoas colocam outras questões como prioridade, né? Em vez da terapia. A gente lembrar que a saúde mental, ela vai influenciar em várias esferas da nossa vida, né? Então, eu sempre converso na terapia que a gente tem a nossa parte biopsicossocial e espiritual. Então, a maioria das vezes, acho que todas, a pessoa busca terapia porque algumas dessas esferas estão em conflito, né? Às vezes, com algum problema no trabalho, relacionamentos, luto, né? A ansiedade também, que é muito frequente. É uma questão também recorrente é insônia, né? Mas também já tive pessoas que procuraram para o autoconhecimento. Então, a pessoa não estava necessariamente, assim, numa crise. Mas ela achou importante, né? Ter esse espaço para ela. Porque o ser humano sempre está em busca, né? De sentido. Então, a psicoterapia, ela é um acompanhamento nesse processo. Então, assim, é interessante, né? Quem está ouvindo, pensar como que eu estou nessas quatro esferas, né? Minha saúde bio, que é como que é minha relação com o meu corpo, né? Como que eu me cuido. Psico, né? Como que eu me relaciono daí com o meu psicológico, né? Como que eu me enxergo, minha autoestima social, né? Como que é meu trabalho, minha relação com o mundo. E também a espiritual, né? Que é minha visão de mundo, minhas crenças, meus valores, né? Ou até mesmo religião. Se a pessoa tem alguma crença, também é importante. Não que seja necessário. Porque eu atendo pessoas também que são ateístas e tem também a sua espiritualidade, né? Exatamente. Então, nós fizemos questão de vir aqui tocar nesse tema, né? Uma reportagem de falar desse lado. Muitas vezes as pessoas têm realmente essa dúvida, né Silvana? Quando procurar, qualquer pessoa pode procurar, em que momento procurar. E como você disse, né? A pessoa está procurando equilíbrio, uma evolução pessoal, melhorar. Então, tudo isso acaba realmente fazendo parte da evolução da própria pessoa em todos os sentidos. E aí, logicamente, a pessoa vai procurar o profissional que ela entenda que seja importante, que ela teve já algum contato, né? Que ela tem alguma referência e assim ela vai estar procurando. Mas o importante é as pessoas, elas saberem que não existe, às vezes, um problema. E sim, querer uma evolução, querer melhorar, querer evoluir. Eu acho que faz parte de todo ser humano, né? Sim. Mas, assim, na nossa cultura, infelizmente, ainda na prática, o que a gente vê é a pessoa chegando já quando a coisa ou já estourou ou está quase estourando, né? Mas, assim, também tem o outro lado, que hoje em dia tem mais informação, né? Os jovens estão procurando mais. Os homens também estão procurando mais, né? Não é uma coisa, assim, só exclusiva das mulheres, né? Então, isso é bacana. Exatamente. Então, a gente sempre vai estar aqui conversando sobre esse tema, que é muito bacana, a gente trazer essa prestação de serviço e informação para todos vocês. Silvana, muito obrigado por ter nos atendido e sempre um prazer, viu? Obrigada, eu. Então, que é essa informação que tínhamos das ruas, 14 News. A informação começa aqui. Obrigada, gente.